Algumas falas, às vezes, nos clientes, elas são bastante comuns. Então, uma fala que é bastante comum é... Eu tenho um outro orçamento que é metade desse preço. Gente, tem coisas que justificam, outras não. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou contratar uma clipagem para a NTIX, que é um cliente novo que está aqui na agência. É uma clipagem que eu quero comprar. Eu, Patrícia e a agência. Por quê? Porque hoje eu faço essa clipagem, mas como a gente começou a trabalhar nacional, está começando a ficar complicado eu fazer essa clipagem em raiz. Então, eu vou comprar, tá? Ponto final. Aí eu fui numa ferramenta, olhei essa ferramenta, e aí veio um orçamento para mim de 500 reais. Para fazer essa clipagem, duas nomes, duas tags. Beleza. Aí eu fui procurar uma outra ferramenta. Vamos conhecer outras possibilidades. Essa ferramenta me disse o seguinte. Posso fazer uma apresentação para você? Eu falei, estava meio sem tempo. Eu falei, mas quer saber? Quero. Ele apresentou a ferramenta para mim. Maravilhosa. Maravilhosa. Só que ela custa o dobro da primeira que eu vi. Só que a primeira, eu entrei num site, mesma coisa meio faça você mesmo. Fiz ali a simulação, e veio para mim preço de 500 reais. A segunda ferramenta veio uma pessoa, numa reunião como essa que nós estamos fazendo aqui, me mostrou, me apresentou toda a ferramenta, eu fiquei super encantada, porque o resultado é incrível, muito fácil de trabalhar, só que é o dobro do valor. E aí eu começo um processo de negociação. Eu não posso dizer para ele, olha, eu quero pagar metade do preço, porque eu estou vendo que é uma ferramenta completamente diferente. Aí eu pergunto para ele, você consegue melhorar esse valor para que eu consiga ter um custo-benefício interessante, embora a sua ferramenta valha exatamente aquilo que você está cobrando? Porque o que eu estou comprando, gente, é uma clipagem, é um boat, ele vai colocar dois nomes lá, e é um boat que vai fazer essa busca, não é uma pessoa que vai buscar um a um. Então, aí a gente entrou num processo de negociação, e eu muito certamente vou fechar essa segunda, embora seja mais cara do que a primeira. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que quando você consegue dizer para o teu cliente qual é o valor do teu trabalho, quando ele diz para você que ele tem esse serviço pela metade do preço, o que é que ele está dizendo, na verdade? Duas coisas. Ou ele é um mau caráter, mau caráter é uma palavra um pouco pesada, né? Mas ou ele não entendeu nada daquilo que você faz, ou você não ancorou o suficiente valor do teu trabalho. Ou você titubeou, ficou com medo de dizer quanto custava, e aí ele ganha força para negociar abaixo daquilo que vale o teu trabalho. Porque tem isso também. Se ele sentir que você tem medo, que você não confia naquilo que você está ofertando, pô, como assim? Se nem você acredita no que você está falando, como é que você quer que ele pague? Então, isso é muito importante. Então, quando o meu cliente fala para mim, eu tenho um orçamento pela metade do preço, o que eu respondo para ele? Isso é uma coisa muito particular. Eu começo dizendo o seguinte, eu imagino que tenha. Eu não vou dizer... Primeiro, vocês nunca vão me ouvir dizendo assim, credo, que raiva, que ódio desse mercado, porque esse cliente, essa gente, quer pagar metade, quer pagar menos do que o meu trabalho é válido. Vocês não vão me ouvir falar isso nunca. Nunca. Pelo que a Silvinha falou agora. Aqui a gente aplica a metodologia do foda-se. O que é a metodologia do foda-se? Ah, Patrícia, eu tenho um orçamento metade do seu. Eu começo dizendo para ele, eu faço ideia. Para todos os serviços, para todos os produtos no mundo, existem preços que oscilam para mais ou para menos. A diferença está naquilo que você está comprando. é o que está acontecendo aqui. Eu sei aquilo que eu estou vendendo para você. Eu sei aquilo que eu posso te entregar. Logo, agora, eu só posso falar por mim. O que eu te entrego é isso aqui. Agora, se você quer algo aquém disso, ou se aquilo que você está buscando, você está com tempo para testar, então eu acho que você deveria testar uma ferramenta pela metade do preço. Se o seu budget é esse, e você está tranquilo com aquilo que você está comprando, nós não temos muito mais. Agora, eu sei o valor do meu trabalho.